E tem novidade no setor avícola aqui no país. Embrapa e Ministério da Agricultura fazem testes para novos procedimentos para o abate de frango. E quem traz as informações pra gente é André Rosa. A promessa é que haja mudança no processo de abatimento de aves e que ele se torne ainda mais seguro e higiênico do que é hoje em dia. Segundo o Mapa e a Embrapa, responsáveis pelos testes com a participação de integrantes de universidades públicas do país, a inspeção atualmente é mais visual, observando se há lesões nas carcaças e órgãos dos frangos. Se os testes derem certo, as vistorias vão ser baseadas em uma análise de risco para avaliar possíveis contaminações microbiológicas, como a da salmonela, que podem não deixar lesões nas carcaças e, por isso, passarem despercebidas. Atualmente, testes estão sendo feitos em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Esses pilotos são importantes para a correção de qualquer coisa logo agora no início do processo, já que a carne de frango brasileira é um dos produtos mais exportados, chegando a 180 países.